Meu nome é Maria, sobrenome Acolhedora. Presidente Prudente Oeste de São Paulo, Jardim Humberto Salvador. É aqui que mora a Maria do Carmo. E olha que dá pra aprender um bocado com ela. Principalmente que não importa a correria do dia a dia. Sempre há tempo pra ajudar quem precisa. Casada há 25 anos com o seu José, ela é uma dona de casa comum. A diferença é que em apenas 6 anos já teve mais de 20 filhos. Elas vêm pro lado dos meninos, né? Aí de lá a Marisa manda pra cá, que é a assistência social. Aí eu cuido delas o tempo que for. O juiz decidir se elas voltam pra família ou se vai pra doação. Dona Maria participa do projeto Mães Acolhedoras. Enquanto aguardam a ida definitiva pra casa de alguém, as crianças deste abrigo infantil podem ter um lar provisório. Quando a criança precisa ser retirada da família, né? Ela pode ou vir pro abrigo ou ir pra casa da família acolhedora, né? Pra esse programa de acolhimento familiar. E lá ela fica pelo tempo que ela precisar ficar longe da sua família de origem. Dona Maria só deixa esses filhos passageiros irem embora quando não fizerem mais parte do número de crianças abandonadas no Brasil. Segundo a Associação dos Magistrados Brasileiros, oito mil crianças no país estão à espera de um lar definitivo. Uma realidade que, de maneira simples, Maria do Carmo tenta mudar apesar dos obstáculos. Tem dinheiro pra comprar o lixo. Tempo? Dinheiro pra cuidar dessa turma? A dona de casa diz que não se preocupa com isso. O que importa é o sentimento. Nasce de dentro da gente, né? Do coração. Eu não sei explicar, né? Mas aparece aquele sentimento mesmo. Além do carinho de mãe, Dona Maria do Carmo oferece às crianças dois irmãozinhos. São os filhos de sangue, Guilherme e Laurinha. E ainda tem a meninada da vizinhança inteira que não sai daqui. O quintal vira uma festa. A vida aqui só é ruim quando chega a hora de levar um de seus tesouros embora. E lá vai a Dona Maria com a ajudante Laurinha. Mas de volta pra casa, ela não se abate. De alguma forma, eles ficarão pra sempre com ela.